Quatro pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois carros na BR-116. A colisão foi registrada no trevo de acesso ao aeroporto de Teoflotone. Também teve outro acidente no Vale do Mucuri. Ô, Fantônio, você tem informações desse caso? E o curioso é que a gente acabou de exibir uma reportagem sua com a Polícia Militar Rodoviária, trazendo aí os cuidados necessários na rodovia. É claro que você vai falar de um acidente na rodovia de competência federal, que é a carga da Polícia Rodoviária Federal. Mas, Fantônio, como tem acidente na nossa região, meu amigo? Muito bem, Nicomédi. Foi até apropriada essa matéria casada, né? Falamos há pouco das rodovias estaduais. Agora vamos falar da rodovia federal BR-116, onde ontem à noite, no trevo de acesso a um clube aqui da cidade, também ao aeródromo de Teoflotone, também conhecido como aeroporto, a batida frontal entre dois automóveis. Sinceramente, Nicomédi, impressiona, porque colisão frontal, olha as imagens, colisão frontal, ela dificilmente, ela permite que os passageiros dos veículos consigam escapar. E essa batida entre dois automóveis provocou ferimentos leves em quatro pessoas. Até agora as autoridades estão se impressionadas com a destruição frontal dos veículos e as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. A gente está falando apenas porque a colisão foi muito forte, a destruição bem acentuada nos dois veículos. E esse acidente aconteceu no trevo de acesso ao aeródromo aqui de Teoflotone, Nicomédi, e é um ponto onde constantemente graves acidentes acontecem. Já fazia algum tempo, aproximadamente uns quatro meses, que não acontecia acidente nesse ponto. E a Polícia Rodoviária Federal, para você ter uma ideia, Nicomédi, a equipe da Polícia Rodoviária Federal precisou contar com o apoio da Polícia Militar. Sabe por quê? Porque a PRF, a equipe da PRF, estava em outro acidente, com um caminhão, uma carreta que pegou fogo na cidade de Caraí, também na BR-116. Então, até que a equipe da PRF chegasse nesse acidente aí, a Polícia Militar teve que fazer a segurança. O acidente que eu falava era esse aí. Os policiais estavam atendendo esse acidente, uma carreta que pegou fogo. Não se sabe o que aconteceu. Ela transportava um produto que pega fogo fácil. Então, a polícia suspeita que possa ter acontecido algum problema nesse veículo, um superaquecimento do sistema de freios, ou alguma falha no sistema elétrico. Alguma coisa aconteceu e provocou esse incêndio. Então, Nicometes, a Polícia Rodoviária, as autoridades pedem que os motoristas, as empresas, mantenham a ficha de manutenção dos veículos em dia, para que não aconteça essa situação. E ontem, os PRFs tiveram muito trabalho, Nicometes. Tiveram que deixar o local com essa carreta em chamas e correr para o Teoflotone para atender esse acidente. Então, vamos pedir aos motoristas que pratiquem a direção defensiva. O período, nós estamos com previsão de chuva, chuvas torrenciais, para o Vale do Mocuri a qualquer momento. E é o que o policial acaba de falar. Se acontecer chuva, pelo menos ele falou 20%. Ele está até mais econômico, Nicometes, porque você pede 50%. Então, vamos torcer para que os motoristas mantenham a cautela, a prudência e evitem acidentes. E você conversava comigo ontem, né, Fantoni? Pela manhã, por telefone, a gente sempre estava trocando ideia aí, antes do jornal, e você falava, que isso, rapaz? Você tem um carro novo? Já está mandando o carro para a oficina, para a revisão? É por causa dessas coisas, né? A gente tem que manter o carro revisado. Você vai viajar, as suas condições de manejo do sono, tem que estar em dia, comer uma alimentação mais leve para pegar a rodovia, estar descansado, estar atento às regras de circulação, verificar o óculos, não esqueça o óculos. Você tem astigmatismo? Então, você coloca pelo menos um óculos escuro. É, para você não ficar aí passando pavor no sol quente. E à noite, aí, o astigmatismo sem o óculos, o farol alto aí já complica, né? E todo cuidado ainda será pouco, Fantônio, porque a água vai descer sobre nós. É o tal do delúvio. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no Balan Geral.